Fala pessoal vamos para mais um vídeo aqui do canal, pessoal hoje eu vou trazer aqui para vocês aqui um projeto bem bacana com a potência bem show de bola aí para que vocês possam estar utilizando seus aparelhos aí da sua casa como geladeira, máquina de lavar, ferro de passar, furadeira, televisão, ventilador, computador e outras coisas mais pessoal, caso você queira também utilizar ar-condicionado, recomendo se for utilizar ar-condicionado durante o dia e se for possível fica melhor ainda com ar-condicionado inverter ou dual inverter que não força seu sistema, ok pessoal? e esse sistema aqui é mais para quem tem um consumo maior durante o dia né, e se for usar durante a noite pessoal recomendo até utilizar ali até no máximo aí até 24.0 volts para não forçar tanto suas baterias, ok? vamos lá projeto? vamos lá! então pessoal, aqui como vocês já estão vendo aqui, a gente vai utilizar nesse projeto aqui 3 painéis fotovoltaicos de 450 watts pessoal, então a ligação vai ser bem simples, vamos lá para o primeiro passo vocês vão adquirir aqui um conector MC4 de 3 vias e vocês vão conectar aqui o positivo do primeiro painel aqui, o positivo do segundo painel nesse aqui, e o terceiro positivo aqui né, o positivo do terceiro painel nesse pino aqui pessoal, então vocês vão interligar os positivos dos três painéis em paralelo, da mesma forma vocês vão fazendo o negativo, o negativo desse primeiro, o negativo desse segundo e o negativo desse terceiro painel vão ser interligados nesse MC4 aqui de 3 vias, então a ligação dos painéis vocês vão fazer paralelo pessoal, 3 positivo com os 3 negativo e trazer em uma saída só então após essa ligação, vamos ligar aqui no nosso controlador de carga no final desse vídeo eu vou estar falando aqui também pessoal, todos os cabos precisos aqui, os disjuntores que é preciso, primeiramente eu vou fazer aqui a demonstração de toda a ligação ok, então vocês vão ligar aqui ó o positivo desse aqui, a saída desse positivo, vocês vão vir aqui ó para entrada desse disjuntor que é um disjuntor bipolar e a saída deles vai entrar no negativo e no positivo da entrada dos painéis fotovoltaicos do nosso controlador de carga pessoal e aqui vai ficar o DPS, o DPS é uma ligação bem simples, vocês vão estar interligando aqui ó, fazendo um jump do negativo do DPS para o negativo do seu disjuntor aqui né, da mesma forma o positivo do DPS para o positivo desse disjuntor aqui e a parte do aterramento do DPS vocês vão fazer dessa forma aqui pessoal, coloquei aqui um barramento para ficar mais organizado né vocês vão interligar o aterramento da estrutura dos seus painéis fotovoltaicos, interligar um ao outro aqui e vim com esse cabo aqui ó, interligar aqui nesse barramento, aqui vocês vão aproveitar já aqui e ligar o aterramento do seu controlador de carga aqui geralmente os controladores de carga estão saindo assim agora né, vários controladores está saindo com o aterramento na própria carcaça dele caso o seu controlador de carga pedir para aterrar o positivo ou o negativo, aí vocês vão aterrar aqui, ver qual é né, vocês vão ter que ler o manual do controlador de vocês para saber onde é que vai aterrar, se é positivo ou negativo, nesse caso aqui vai ser na carcaça do nosso controlador então vai interligar aqui nesse barramento e também aqui a saída do DPS no nosso barramento a saída do barramento vocês vão interligar aqui em pelo menos pessoal, 3 hastes de aterramento de 2,40m se você quiser colocar mais hastes melhor ainda, para baixar mais a resistência do solo aqui ok, então quantos mais hastes melhor mas pelo menos no mínimo aí 3 hastes de aterramento pessoal, então vamos lá para o próximo passo o próximo passo aqui vai ser a interligação das nossas baterias né, a gente vai estar ligando um disjuntor aqui também positivo, diretamente para esse barramento e do barramento para as baterias e o negativo aqui ó, do nosso controlador onde tem o símbolo da bateria, vocês vão descer aqui, disjuntou, do disjuntou vocês vão vir aqui para esse outro barramento interligado aqui também com as nossas baterias, para vocês verem aqui, as baterias elas estão interligadas aqui em paralelo essa primeira de cima com essa daqui de baixo, tá, positivo com positivo aqui, negativo aqui, vem e esse aqui, esses dois conjuntos de bateria também pessoal, positivo com positivo, negativo com negativo e aqui você vai interligar o negativo dessa com o positivo dessa, para fechar aqui o sistema de 24V e pessoal, aqui a ligação das baterias para o controlador é somente isso aqui a ligação do nosso inversor, você vai interligar aqui um positivo no barramento aqui e ligar aqui no nosso disjuntor do disjuntor vai para o positivo aqui do nosso inversor de tensão né, e o negativo da mesma forma vai entrar no disjuntor e do disjuntor vai para o nosso inversor, aqui é a parte de corrente contínua em 24V ok pessoal, isso aqui é um sistema de 24V, aqui agora pessoal é o seguinte, você vai interligar aqui na carcaça do seu inversor né, aqui ó, para esse barramento aqui também né, e por último vocês vão ligar as duas fases no caso aqui o inversor geralmente é fase em fase, nesse disjuntor aqui bipolar de corrente alternada e da saída dele você vai ligar as suas cargas ou a sua residência aí ou então em algum sistema automático caso você tenha a rede elétrica da concessionária também né e pessoal agora eu vou estar mostrando para você as especificações de cada equipamento que eu demonstrei aqui para que vocês possam entender melhor então aqui vocês vão precisar de comprar o conector MC4 de três vias né, o macho e a fêmea esses cabos aqui pessoal que você vai interligar aqui dos painéis aqui ó, indo até o controlador de carga, DPS, aterramento todos esses cabos aqui ó, aqui ó, dessa parte dos painéis para cá todos eles podem ser de 6mm, ok pessoal, aqui vocês vão utilizar três hastes de aterramento 2,40m, o DPS, vocês vão estar utilizando um DPS aí de 20 ou 40Ka caso você more em locais muito abertos como o campo né, sítio, essas coisas vocês podem estar utilizando aqui um de 65Ka ou mais, ok? o disjuntor que vem dos painéis até o nosso controlador de carga vocês vão utilizar um disjuntor bipolar de corrente contínua de 40A aqui da saída das baterias do seu controlador para as baterias vocês vão estar utilizando um disjuntor bipolar de corrente contínua de 63A o cabo que vocês vão utilizar na saída do controlador de carga que é a bateria para as baterias vai ser de 16mm então esse de 16mm pessoal, ele vai vir aqui esse aqui vai ser de 16mm e a saída daqui ó, até esse barramento aqui de 16mm o positivo também de 16mm aqui abaixo já vai ser de 25mm pessoal, 25mm vocês vão utilizar aqui ó, todos esses cabeamentos aqui de 25mm e esses daqui que vai sair do barramento para o inversor de 25mm, ok? controlador de carga MPVT, tecnologia MPVT de 60A aqui você vai estar utilizando 3 barramentos esses dois aqui que vocês vão estar utilizando para ligação aqui do controlador e do inversor mais esse aqui do aterramento, então 3 barramentos um disjuntor bipolar de corrente contínua de 80A pessoal, então aqui como já mostrei os cabos aqui daqui, vem para cá, entra aqui e entre as baterias aqui todo todos eles de 25mm pessoal aqui o nosso inversor um inversor de 2000W de 24 para 110 ou 220 60Hz, onda senoidal pura aqui tem um porém né pessoal se caso os seus equipamentos da sua casa trabalhem em 110V você vai comprar um inversor com saída de 110V caso os seus equipamentos da sua casa forem todos 220V você vai comprar um inversor com saída de 220V aqui vocês vão estar utilizando 4 baterias de 150A vocês podem também estar utilizando de 220V ou 240A que vai funcionar melhor ainda né e aqui vocês podem estar utilizando bateria estacionária ou automotiva dependendo aí da temperatura do local onde você mora se for muito quente baterias automotivas também fica bem bacana agora lembrando que se você for utilizar baterias automotivas é bom utilizar em locais arejados ok pessoal não use dentro de casa né quando ela está carregando no modo de carregamento dela ela vai emitir gases tóxicos então aqui a saída do inversor você vai estar utilizando aí cabos de 2,5mm né e esse disjuntor aqui bipolar de corrente alternada pessoal aqui se você for utilizar o seu sistema com saída aqui do inversor em 220V você vai estar utilizando um disjuntor de 10A caso a saída aqui for em 110V você vai estar utilizando um disjuntor aí de 20A ok pessoal? então fica aí essas demonstrações aí desse projeto bem bacana para você mesmo montar e eu vou deixar esse vídeo aqui ao lado aqui para que vocês possam entender também como saber a potência dos seus equipamentos que é bem interessante aí para você saber quais equipamentos que você vai poder ligar nesse projeto ok pessoal? então se casam vocês gostaram? até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau